não existe concorrência na tatua eu tenho essa visão cara a gente tá aqui a gente tá do lado basicamente um do outro aqui né cinco minutos de carro muito perto o tempo todo o tempo todo eu falo a galera faz assim ah mas já cliente tem essa visão né vou no seu concorrente mano é concorrente não os cara faz eu quero fazer um trabalho da foto minha filha mano eu sei que você conhece o inglês não não conhece não cara é que eu não ouro preto aqui do lado aí o cara faz assim mas como você manda cliente para os outros assim eu falo mano não tem problema nenhum porque eu sei que você for lá e foi um trabalho que não vai ser o estilo que ele faz se for o meu estilo eu sei que ele vai mandar também não existe essa parada a gente chegou num patamar onde a gente não tem essa preocupação e a galera tem esse medo né tipo e principalmente a galera que tá começando falar não vou passar cliente quem quiser tatuar vai tatuar com você fica tentando fazer de tudo tipo os cara quer fazer de tudo porque fica com medo de passar um cliente pra você e depois não o cliente se não voltar